Recado do Telespectador, DDD3399111443. Boa tarde, Nico! Gostamos muito de assistir o BG. Nico, oi! Manda um parabéns para a nossa amiga Silene. Trabalha na UPA de Patinga. Silene, você está na UPA de Patinga. Se você não estiver assistindo, alguém vai te contar esse abraço. Um beijo para você, Silene, que está aniversariando hoje. Que Deus conceda saúde e anos de vida para desfrutar das bênçãos dele. E continue a missão aí na saúde, né? Isso que é importante. Um feliz aniversário. Receba nosso abraço, Mônica, Júlia Mel e Manu. Observação. A Silene é de roupa azul e o filho dela, Matheus. Viu? Pessoa identificando? Se não, você fica aqui. É a que está sorrindo. É a que está fazendo não sei o quê. Está todo mundo sorrindo aqui. Quem é a Silene, Lamonier? Está de azul. Olha a que está em pé aí. Está vendo? Ele fica falando isso. Aqui, ó. Essa aqui que é a Silene. Vida longa para ela. Beijo para ela. Para Mônica, para Júlia Mel. Será que é a Júlia aí? Ah, não. Júlia Mel e Manu. Eu queria ter esse sobrenome, pai. Você pensou? Nicomédia Mel. Que rapaz! Doce parece que tem mel. Próxima! Aí, 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 aí. Tem feijão, Gabigol? Já vim daqui. Boa tarde, Nico. Está servido? Moelinha de frango e angu. Aí, Nico, você é um apresentador de milhões. Então, merece esse pratinho aqui, ó. Angu? Onde tem angu, eu estou dentro. Pão com angu? Ok. Doce com angu? Ok. Eu não gosto muito de doce, não. Mas ok. Gosto do angu. Sorvete com angu? Ok. O que mais? Açaí com angu? Ok. Churrasco com angu? Ok. Feijoada? Qualquer coisa. O angu é universal. Qualquer coisa combina com ele. Pode me chamar. E se eu for mesmo almoçar, onde é que vocês estão marcando? A vasilha de angu tem que ser. Para mim, é uma separada. Não divido angu com ninguém, não. Eu comer muito. Moelinha? Vamos lá, Monier. Olá, Nico. Boa tarde. Assisto vocês diariamente. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Me chamam. Hã? É? Me chamou a atenção aqui? Foi? Não, é talvez a mensagem que eu li aqui, que mais tem o emoji, chamado assim. Emoji. Olá. Boa tarde. Assisto vocês diariamente. O gato eu já sou. Me chamo Lorane Moreira. E moro em Italflotone. Essa foi com dois S, seria Lorane. É Italflotone. Manda um beijo para minha mãe, Sida, minhas tias, gracinha e divina. A tia dela é uma gracinha, ela é gracinha e a outra é divina, viu? Sem trocadilho. Vó, Joanita e minha amiga Laura Salomão. Hoje é o aniversário dela, aniversário da Laura. Um beijo para ela aí. Beijo, fico com Deus. Eu acho que é Lorane mesmo, a pronúncia é essa. Lorane. Diferente o nome dela. Gostei dos emojis. Depois você manda uma mensagem para mim aí, Lorane. Com bastante emoji de coração, que eu mais uso é esse.